A ficha da música de número 8 faz com que eu solicite ao nosso público um minuto de especial atenção. A música vai ser apresentada com um arranjo inteiramente modificado e, portanto, nestas condições, o autor, que é o compositor Sérgio Ricardo, solicita ao público que procure ouvir o seu arranjo no sentido de poder julgá-lo melhor. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Minutinho. Minuto, 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 minutinho, por favor. Calma, 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 um minuto, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, um minutinho, um minutinho, assim não é possível, um momento por favor, um momento por favor, eu queria apenas dizer aos presentes, que depois desse festival, o nome da música, minuto, minuto, o nome da música vai se chamar Beto Bondivaya, de forma que vocês podem vaiar a vontade, tá, olha, por favor, por favor, ouçam, minutinho, acontece é o seguinte, aqui na plateia só tem pessoas inteligentes, como eu tô vendo, quer dizer, vocês estão vaiando a vocês mesmos, vocês estão vaiando a vocês mesmos, não, eu não é um canto mais que baixo, minutinho, é um canto mais que baixo, é um canto mais que Um minutinho. Muito obrigado. Muito obrigado a esse café. Eu quero pedir... Eu quero pedir aos que aplaudem e aos que vaiam um pouco de lucidez nesse momento para poder entender o que eu vou cantar. O homem não chora por fim de glória Dá seu recado enquanto durar sua história O homem não chora por fim de glória Dá seu recado enquanto durar sua história Como bate batucada, Beto bate bola Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola Tira de letra pelada com bola de beia Diz-se a deusa namorada, a lua é bola cheia A cigana viu azar e Beto não deu bola E aceitou a proteção do primeiro cartola Nas manchetes de jornal, Beto entrou de sola Eita Um novo craque nacional, Beto bom de porra É, ou não é Beto bom de porra É, ou não é Beto bom de porra Foi-se a copa, e foi-se a glória E a nação se esqueceu do maior craque da história Quando bate a nostalgia Bate noite escura Mãos no bolso e a cabeça baixa Sem procura Beto vai chutando pedra Cheio de amargura Num terreno tão baldio Quanto a vida Eu não consigo nem ouvir o tom Onde a outrora foi seu campo E uma aurora Vocês ganharam! Vocês ganharam! Eu não poderia compreender como profissional Uma atitude de um profissional Como Sérgio Ricardo Tenho a impressão que ele perdeu Completamente Vamos dizer, as estribeiras E a nós, como diretor da TV Record Não nos restava outra alternativa A não ser desqualificá-la Agora, se ele teve razões pra isso ou não São problemas que nós vamos discutir futuramente A nossa atitude só poderia ser uma Nós aguentamos, de cabeça baixa, como eu já disse a você Com humildade, as vaias do público E esse mesmo público não poderia ser desrespeitado De forma nenhuma Por um dos participantes do festival